Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade a qual os mais antigos aí conhecem, que nós mostramos miniaturas e carros, é rapaziada então tem encontro de carros, tem projetinhos de carros, temos lojas de miniaturas, vídeos de miniaturas e hoje, claro, nosso quadro especial, coleções de miniatura, a qual vocês, vocês aí atrás da telinha, participam é galerinha, temos uma galera fiel aí, que posta, né, traz os vídeos, manda os vídeos pra nós através dos nossos meios de comunicações, que estão aí debaixo da descrição que é o Facebook e Instagram, né, então tem aí, tem a nossa página também, galera, você que curte miniatura gosta de postar fotos, tem a nossa página aí no Facebook, né, sempre esqueço de falar dela acho que tá com 301 pessoas, alguma coisa assim é, a qual a galera se reúne ali, né, posta as fotos, conversa tem uma galerinha vendendo miniaturas, ele é longe de miniaturas, tudo na nossa página lá então faça parte também, fala, visite, né, curta a nossa página participe do nosso grupo de minis.car, coleções de miniatura, muito legal galera, hoje quem tá participando do nosso quadro coleções é o Cássio, é lá de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo ele tá mostrando a sua bela coleção de motos, da escala 1x18 mas não é qualquer moto, são as de altas cilindradas é, rapaziada, tá muito legal, bonita a coleção dele, parabéns Cássio e bora lá, ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês fique com o vídeo, fui! Fala galera do canal minis.car, nosso amigo Leandro é, eu Cássio, aqui de Ribeirão mais uma vez tá mostrando aí minhas coleção de maiores cilindradas que são essas aqui essa daqui pessoal, é uma Yamaha FJR 1300 é, é uma moto americana aqui no Brasil não tem, né, desse modelo foi que eu achei interessante, eu acabei adquirindo é uma moto, acho que antiga acho que 2004, se eu não me engano eu sei que é nos anos 2000 essa moto essa é a Honda CBR 1100 tão conhecida Blackbeard essa moto acho que ela é 2000 e 2001, 2002 esse modelo aqui é o último, né, não encontra mais pra não teve nenhum procedimento, né, além dela é uma sucessora, né essa daqui essa daqui é na época quando foi pra mim comprar deu um pouco de dificuldade porque eu não tava achando pra comprar no mercado aí até aqui eu consegui comprar e ela é bem original né pela escala ela é bem originalzinha a mesma de verdade, né seu painel essa é a Kawasaki ZX14 ZX14 essa aqui já é um pouco mais moderna, né acho que deve acho que 2000 e não sei que teve um ano aí que ela tinha parado de fabricar depois voltou de novo mas pela sua escala é bem bem próxima uma original tem ela da cor verde mas quando foi pra comprar eu não consegui não tava achando mais foi na época da pandemia, né tava tendo muita dificuldade de achar ela da cor verde aí como eu não achei só achei vermelha aí eu peguei e falei vou pegar essa aqui mesmo e por último a Suzuki GSX1300 então conhecida como Hayabusa essa daqui é na escala dela eu achei da cor branca vermelha acho que tem azul também mas a branca foi a que eu achei mais assim assim é que destaco mais, né e é isso aí pessoal mais uma vez aí agradecendo o nosso amigo Leandro dando oportunidade para participar do canal e até a próxima um abraço valeu e aí